Oi turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos retomar. Vamos fazer a correção de onde paramos em matemática. Espero que tenha sido bem tranquilo para fazer. E agora nós iremos corrigir. Nós iremos corrigir primeiro a atividade, depois nós vamos lá na tarefa. Combinado? Então, nós iremos primeiro corrigir as atividades da página 84 e da página 85. Por quê? Na página 83, eram respostas individuais, então a prof. vai ler quando a gente estiver na sala de aula, tá bom? Então, assim, no número 3, ao jogar o jogo nunca 10, usando o material base 10, você representou quantidades, compondo e decompondo. Agora, complete as frases a seguir. Muita atenção escutativa para fazer a correção. Então, vocês vão ter autonomia de fazer o certinho. E prestar bem atenção no que a prof. está falando, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. A cada cubinho, todo mundo colocou cubinho? Quem colocou? Certinho. Representa a unidade. Então, quem colocou unidade? Certinho. Um grupo de 10 unidades correspondem a uma dezena. Cada barra, quem colocou barra, ok, representa uma dezena. Quem colocou dezena? Certinho. Uma centena corresponde a um grupo de 10 dezenas. Então, quem colocou 10, ok. Cada placa corresponde a uma centena. Quem colocou placa e centena está correto. Ou, 100 unidades. Também está correto. Ok? Virando para a página 85, que tinha ali. Número 4. Complete as colunas do quadro com os números que indicam a quantidade representada pelo material base 10. Então, tinha ali. A prof. explicou como vocês deveriam fazer a leitura. Então, no primeiro. A primeira representação do material ficou o total de quantas dezenas? 4, certo? Quantas unidades? Quantos cubinhos? Unidades? 2. Então, total 42. Quem fez 42, coloca certinho. Na próxima representação. Tem alguma centena? Não. Tem quantas dezenas? Quantas barras? 6. Tem alguma unidade ou cubinho? Não. Então, total 60. Próxima. Na próxima representação, sim, tem centena. Vocês estão vendo? Então, tem uma centena, duas dezenas e seis unidades. Ou seja, uma placa, duas barras e seis cubinhos. Então, o total vai dar 126. Próxima. Vai ter sete barras e três cubinhos. Então, total 73. Próxima, tem uma placa do três barras e dois cubinhos. Total, 132. Na outra vai ter uma placa somente. Vai ter zero barras e zero cubinhos. Então, vai dar 100. Na última, duas placas, três barras e seis cubinhos. Que vai dar 235. Ou seja, duas centenas, três dezenas e cinco unidades. 235. Quem fez assim, coloca o certinho que vai estar tudo ok. Certo? Agora, nós iremos fazer a correção da tarefa. Que a profe pediu para vocês fazerem em casa. Que seria da página 196. Confere aí com a profe. Né? Então, há um tempo atrás, a profe havia pedido a página 105 para vocês. Ó, a página 95, perdão. Que tinha ali o quadro que era para completar. Que tinha um total de pontos da Maria, que era 105. Do Luan, que era 99. Da Tereza, que era 103. Do Felipe, que era 136. Do Edgar, que era 87. E da Vitória, que era 126. Essa tabela, que é essa aqui, ela foi feita na página 95. Há um tempo atrás, que era uma tarefa. Agora, a profe de pedido a semana, página 96. Que é essa aqui. Então, lá diz assim. De acordo com esse quadro, respondo as questões a seguir. De acordo com o quadro da página 95. Qual o aluno obteve o maior número de pontos? O total maior de pontos? Quem foi? O Felipe. Então, quem colocou o Felipe, coloca o certinho do lado. Quem não, coloca o Felipe, tá? E o total menor de pontos? Quem foi que teve o menor total de pontos? O Edgar. Quem colocou o Edgar? Ok. Quem não, corrija e coloca o Edgar, tá bom? Então, se o Luan tivesse mais um cubinho, qual seria o total de pontos dele? Qual seria o total do Luan? Porque aqui, ó, no 5, o Luan, na 95, o Luan tinha 99. Se ele tivesse mais um cubinho, qual seria o total de pontos dele? Se ele tinha 99 e tivesse mais um cubinho, ele ia ficar com 100 pontos. Então, todo mundo colocando lá 100 pontos. Escreva os números que indicam o total de pontos de cada aluno nesse jogo. Seguindo a ordem daquele que obteve o menor total para aquele que obteve o maior total. Ordem crescente. Então, fizemos isso também na atividade anterior. Então, a ordem crescente desse aqui ficaria 87, 99, 103, 105, 126 e 136. Repetindo, tá? O professor vai repetindo a letra E. 87, 99, 103, 105, 126 e 136. Todo mundo fez assim, coloca um certinho lá. Número 3, complete a coluna do quadro com os números que indicam as quantidades representadas pelo material base 10. Então, é bem parecido com o que a gente fez lá naquela outra página também. Então, tem ali, ó, 3 barrinhas e 1 cubinho. 3 barras e 1 cubo, quanto que vai dar? 31. Então, 3 barras e 1 cubo, igual a 31. O 31 já aparece lá, né? Então, total de placas. Tem duas placas, são duas centenas. Quantas barrinhas? 4 barrinhas, mais 8 cubinhos, que são unidades. Então, duas centenas, 200. 4 barrinhas, 40. E 8 cubinhos, unidades, 8. 8 unidades, 248. Certo, certo? Essa foi a correção da atividadezinha de matemática que vocês fizeram no fim de semana. Correto? Voltando. Como vocês estão acostumados a fazer isso, né? Esse vai, esse vem. A gente já está bem acostumado lá na sala de aula. Então, vocês podem falar para a mamãe. Estão acostumados já a fazer. Então, agora nós iremos continuar a atividade da página 86, tá? Agora a gente vai retomar as atividades. A tarefa já está corrigida e a atividade anterior também corrigimos. Agora a gente vai começar com nova atividade, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje a página 86 e a página 87, tá? Vamos lá? Número 5. Todo mundo abriu na página 86. Então, vamos lá. Em cada item escreva um número que indica a quantidade representada com o material base 10. Então, lá tem os desenhos do material aqui, ó. Né? Tem a centena, tem a dezena, tem a unidade. Centenas, dezenas e unidades. Então, vocês vão observar e escrever do lado aqui. Qual que é o número, né? Bem tranquilo. Sei que vocês sabem. O que há de semelhante e diferente entre esses números? Aqui diz, conversem com seus colegas. Mas a gente não vai conversar com colega, vai conversar com papai e mamãe, tá bom? Então, assim. O que há de semelhante e diferente entre esses números? Então, vocês vão escrever num cantinho, pode ser num caderno, ou falar para o papai e para a mamãe também. O que você acha que há de semelhante e diferente entre esses números, tá bom? São respostas individuais. Número 6. Em cada item, identifique o número que indica a maior quantidade. Depois escreva por extenso esse número. Também é uma atividade bem tranquila. Todo mundo vai achar muito tranquilo de fazer. 77 e 79. Então, vocês irão colocar o resultado e escrever por extenso. Tá? Ó, de novo a prof vai ler. Em cada item, identifique o número que indica a maior quantidade. Depois, escreva por extenso esse número. 77 e 79. Qual é o que tem maior quantidade? Bem tranquilo. A prof vai dar a dica desse primeiro, tá bom? Para ninguém ficar com dúvida. Então, no primeiro, escreva por extenso. Qual é o número que é maior entre esses dois? Entre 77 e 79? 79. Então, vocês vão colocar o númerozinho naquele espaço e escrever por extenso. 79. Tá bom? Então, isso vai acontecer com todos os outros números que vão aparecer aqui. Então, sempre lembrando que é para escrever o que é maior. Agora, certo? Tranquilo, né? Agora, nós iremos para a página 87. Número 7. Observe as bolinhas abaixo. Como as bolinhas abaixo estão organizadas. Responda as questões. Registre sua estratégia. Então, vocês vão ter que usar a estratégia de vocês para organizar essas bolinhas. Então, vocês irão observar como elas estão, certo? Então, vocês vão registrar as estratégias. Observe como as bolinhas abaixo estão organizadas e responda as questões. Registre sua estratégia. Então, vocês vão observar como elas estão organizadas. Na letra A, a pergunta é assim. Quantas unidades de bolinhas há ao todo? Então, vocês vão ter que saber e escrever e colocar ali. Há quantas dezenas de bolinhas? Então, vocês também vão colocar. Essas quantidades de dezenas de bolinhas correspondem a uma centena? D. Cinco dezenas de bolinhas mais oito unidades de bolinhas corresponde a quantas bolinhas? Tá, gente? Cinco dezenas de bolinhas mais oito unidades. Cinco dezenas mais oito unidades de bolinhas. Corresponde a quantas bolinhas? Então, vocês vão colocar o total lá. Depois nós iremos corrigir em um outro vídeo. Seis dezenas de bolinhas mais dezessete unidades de bolinhas. Corresponde a quantas bolinhas? Também vocês irão responder. Certinho? Por enquanto, a aula de matemática vai ficar sendo até a página, até essa página, até a página oitenta e sete. Tá? Depois nós vamos retomar com mais umas atividades. Correto? O prof vai voltar depois com atividades de língua portuguesa. Porque se tivéssemos aula hoje, hoje teríamos aula de matemática e de língua portuguesa. Tá bom? Então, um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.